O músico Plínio Oliveira subiu ao palco com um coral de crianças. Eles emocionaram o público em Maringá. Foi o show da Paz que tem apoio da RPC-TV. Antes do espetáculo, um último ensaio. Só ele pode imaginar uma saudade que será. A ansiedade. É meu sonho. Estou muito emocionada, feliz. Só deu para entender o sentimento das crianças quando o palco se acendeu. E o músico e maestro Plínio Oliveira deu início ao show. Foram duas horas de música no melhor estilo para o público se emocionar. Da orquestra vieram muitas sensações. A alegria maior foi quando as crianças subiram ao palco para cantar. Na voz delas, um encantamento. As crianças se inscreveram, foram selecionadas e preparadas para cantar nesse show. Um prêmio para elas que, com talento, conquistaram esse espaço. Mais um presente para quem teve a oportunidade de ver esse espetáculo. Com talento, elas cantaram a paz e o Brasil na canção do compositor Lula Barbosa, que também subiu ao palco. Ver essas crianças cantarem a minha música, a Mira Ira, que foi do Festival dos Festivais em 1985, renascendo na voz e no coração dessas crianças, para mim é uma alegria imensa. A importância do que está acontecendo, ela vai ser sentida, na verdade, no decorrer dos anos. Daqui a 10, 15 anos, muitas das pessoas que participaram disso, muitas das crianças que participaram disso, trarão seus filhos para participarem, porque é um projeto que eu vou tocar para o resto da vida. Eu sempre incluí crianças no trabalho e, independentemente do que faça, elas sempre estarão presentes. Então, muito obrigado, Maringá, missão cumprida. Para o público, uma noite para se guardar na lembrança e no coração. Eu acho que ele realmente consegue tocar o nosso coração, né? Que é isso que é a intenção da paz, que ela chega até o nosso coração. Foi muito legal, interessante. Eu adorei. A paz é fundamental para nós. E vem tudo, sabe, nesse espírito de Natal, nesse final de ano, que as pessoas se vistam nesse espírito de Natal, do amor à família, que a família é o símbolo de tudo. E foi tudo um contexto maravilhoso, é perfeito. E foi tudo um contexto maravilhoso, é perfeito.